Boa tarde, meu nome é Luan Luando, sou um poeta da periferia de São Paulo, entendeu? Isso aqui é o companheiro Gilba, é o companheiro de luta, é o companheiro aí que está nas nossas lutas de habitação, que está nas nossas lutas de moradia, de educação, é o companheiro que luta mesmo, é o companheiro que luta, né? Entendeu? Que está com a gente mesmo, entendeu? Independente de coligação partidária ou não, o cara está aí, mas aí está se elegendo e é necessário a quebrada eleger gente de bom, gente bem, gente que faça a diferença mesmo nas nossas comunidades, entendeu? Então, eu não concordo com a via partidária, entendeu? Eu não sou nessa luta, mas tem vários companheiros aí que estão nessa luta, precisamos eleger gente boa, entendeu? E o Gilba é um dos caras bons, 50-0-55, eu, Luan Luando, poeta da periferia, e vou votar nesse caro, então, eu estou fazendo uma divulgação aí que o povo precisa de gente que se elege, gente de qualidade, gente que pensa uma política pública de qualidade, que pensa no povo, entendeu? E a gente que está, eu não falaria assim, eu não falaria assim, eu não falaria assim que fosse uma candidata, que é uma figura do Gilba, um militante de luta, além da militância partidária, mas uma política mesmo, com o povo, entendeu? Então, é bom saber que o povo, é bom o povo saber que tem gente de boa índole nesse ramo aí, entendeu? O Gilba aí tá mais, sério. Aleluia! O Gilba é meu candidato a vereador, 50-0-55, alternativa pra fazer de fato que o mandato seja algo de transformador.